Está finando meu tempo, a tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno, eu sou menor do que peso O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes Demora mais do que quero, mas alço a perna sem medo Ensine o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos Se a força voltar no braço, a coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais As manhãs de primavera, quando vou parar o rodeio Sou um menino de alma leve, o banco sobre os pelego Cavalo do meu poteiro, mete a cabeça no freio Ensilho no parapeito, mas não ato nem maneio Se desensilho o pelego, cai no banco onde me acerto Água quente e erva boa para marcar em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Neste fogo onde me atento, remo as coisas que penso Repasso o que tenho feito para ver o que mereço Quando chegar meu inverno, que me vem branqueiro do céu Vai encontrar venta aberta, decoração estireiro Muito carregado dos sonhos que habitam o meu peito Que irão morar comigo no meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Sou bagual que não se entrega, assim ou mais Sou bagual que não se entrega, assim ou mais